olá beautiful people aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ajudar algumas pessoas que estão tendo alguns problemas que é quando o seu adobe audition 1.5 ele não quer gravar nada 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 um exemplo vou tentar fazer uma gravação aqui clicando no r e depois vindo na bolinha vermelha Pare aí não gravou nada 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 ou também pode ser o erro dele tá gravando só do lado direito ao lado esquerdo tanto faz a maneira de resolver é a mesma você vai até em options deve-se order e aí vai abrir uma aba, a primeira aba é a Playback Devices, vai ter uma opção lá chamada Midi Paper, é Mapper, você deve clicar em cima dela e clicar na opção Use, ou seja, para que ela seja usada, tudo que estiver no seu lado esquerdo é que não está sendo utilizado pelo programa, e tudo que está no lado direito é que o programa está utilizando, ou seja, esses são os caminhos por onde o áudio passa no PC, para o Adobe Audition reconhecer quais esses caminhos, você precisa colocar eles em uso pelo programa, então você deve fazer isso em todas essas quatro abas que existem aqui, então vamos para a próxima aba, que é a aba de Recording Devices, aqui você vai ter agora duas opções, no caso eu tenho essas duas opções porque eu utilizo a interface, então a minha interface, o nome dela é esse aí ó, TreeCapture, então eu sei que é a minha interface, e embaixo já é a onda de mapeamento do próprio Windows, ok? Então eu coloco Use para a minha interface e também coloco Use para a onda de mapeamento do Windows, lembrando que quando eu coloco duas opções, o programa vai querer saber de mim qual delas é a principal, ou seja, qual ele deve reconhecer primeiro e qual deve ser a segunda. Aqui vocês já viram que a minha interface está marcado com EV no final, enquanto a Wave Mapper não está marcado, ou seja, essa aqui vai ser a primeira a ser utilizada, essa é a principal. Caso ela dê pau, o Windows vai utilizar a segunda opção, que é do próprio Windows, ou melhor, o Adobe vai utilizar a opção do Windows, ok? Se você quiser priorizar, no caso caso, por exemplo, sem ser a mesa, a outra opção do Windows, é só vir aqui em Use EV, que você vai ver que a prioridade vai passar para a outra opção aí, ok? Próxima aba vai ter novamente duas opções, é só clicar em cima deles e clicar em Use, que também vai tudo para lá. E aqui já estava, né? Vamos uns pouquem não estivesse, estivesse aqui, você clicar em cima, depois Use. Da mesma forma como vocês viram, tem como colocar, tem como tirar também. Tirar, é só clicar em cima e remove embaixo. Se você quiser colocar, clique em cima em Use. Fazendo dessa forma, é só dar OK e então o programa vai começar a reconhecer todas as ondas de áudio existentes no PC. Vamos fazer a gravação agora? Pronto. Gravou. Já está tudo aqui. Isso aqui já é minha onda de gravação. Então, essa foi apenas uma dica para vocês que estão tendo problema aí de não conseguir gravar com Adobe Audition. Fui. Tchau. Beijo.